Agora sim estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o território nacional. Eu quero agradecer a audiência que você nos dá, mas eu preciso agradecer de verdade. A cada dia que passa nos surpreende, a mim, o meu elenco, a minha equipe. A gente fica tão agradecido, principalmente quando a gente sai do estúdio, né? A gente não tem noção, a gente não sabe mensurar o carinho de vocês lá fora. E olha que às vezes é meio que assustador, não vou, não posso mentir. Eu saio muito pouco, eu saio muito pouco. Mas as poucas vezes que eu vou à rua, a gente recebe um carinho bacana, né? Todo mundo quer abraçar, enfim, outros querem jogar uma pedra, né? Mas é uma coisa comum. Mas olha, que carinho, obrigado a vocês. E que permite entrar na sua casa com todo esse elenco, essa maluquice que a gente faz aqui. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua casa. Vamos começar o programa em alto astral? Vamos! A Cunha, Renato. Atenção passageiros com destínua no inferno. Embarque imediato, portão 666 e boa viagem. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Está aquecendo, está só aquecendo, tá? CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Bora, Zé? Bora começar a semana bem? Vamos começar a semana bem? Olha para cima e diga assim, Eu recebo. Eu recebo. Mas fosse ele. Eu recebo. Mas fosse. Eu recebo. Antônio, você viu? Faça aqui, faça aqui, venha. Como foi que ele fez? Diga, eu recebo. Eu recebo. Antônio Rubens de Castro, um dos líderes do tráfico de drogas no Parandê, morreu. 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 Isso durante o confronto da polícia. Em Milharal. Fernanda Batistela, conta. Obrigado, 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 Fernanda Batistela. Conheci o pai da Fernanda. Oi, jovem, jovem, jovem. Ela é também uma menina, né? Bom. Tomou? Na jaca! Caiu sentado no sabugo! Sim! A cunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso! O que é que diz? Horrocebo! Mais alto. Horrocebo! Mais alto. Horrocebo! Aham! Lumen!